O que é isso? Estava mexendo antes. Mata aí caralho. Estudeu os caralho. Pô, 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 Rá. 3, 2, 1, e mais. 3, 2, 1, e mais. Eu vi eu já tava te vendo, eu já tava entendendo. Se liga meu mano, eu tava te explodando. Por isso eu tô te batendo. Eu tava crescendo, eu tava me desenvolvendo. Por isso nessa levada, agora você tá se perdendo. E sabe por que que eu encaixei? Nessa levada mano agora eu nunca que errei E nesse meu freestyle hoje eu me tornei sensei É porque no improviso você é a sobra dos parafusos que eu não pusei Você entendeu? Isso que eu mostro no free Então se liga porque na verdade eu faço meu legado Agora no freestyle eu matei no vi Eu cumpri minha missão, hoje eu fui Não, mas você não passou de fase Eu sou o parafuso que acaba com essa fase Você me estudou, cobre vídeo na internet Aprende com essa aula que é mais foda que a hashtag Eu fugi da escola, eu fugi da escola Eu fugi da escola, eu fugi da escola Eu não aconchendo sua cabeça, é uma bola Por isso que eu chuto, erro não comenta Me chamaram já comem, encontro água nos planetas E botei ela lá Eu acho por isso que eu esculacho, o ritmo parece Nem faço tipo cabeça pra baixo, agora eu faço Agora eu faço Que a mente é comigo como eu sou o urso, mato no abraço Certo, eu nem pedi, eu nem pedi galinhas, certo? O bagulho porno de rimas, bota em consciência Que o tiozinho machinete, TJC, faz muito barulho Diferentemente que alguém não Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Nilfim E vocês, Nilfim 1 a 0 Jurados, 3, 2, 1 Nilfim 1 a 0 E tudo que foi Volta Levanta as duas mãos pro alto, sério Já sabe o que é, né? Já sabe, né? Então é assim Assim, ó Eu amo rap Eu faço rap Eu quero ver bater esse cara na levada do bombeco Eu amo rap Eu faço rap Eu quero ver bater esse cara na levada do bombeco E dentro do bombeco Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah Tá pericara Tudo é de caralho Pô, 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 yeah, uh, yeah, uh Descanse, paz Meu mano gulho Ou meu mano culho Me sinto escador Eu sobrevivo do orgulho Então geral, quero barulho Que um cara que é do centro de São Paulo Vai vencer em barulhos Eu me sinto tão bem Me sinto num empúrio Já dei tiro no claro Mas de maduro escuro Me sinto lobisomem E uma santa ceia Só que hoje se fudeu Porque é noite de lua cheia Eu não faço perder meu tempo Mano, acredito Me vou fazer o que Ainda sou MC bonito E por isso que eu me sinto Os MC que vivem em cinco Na minha frente só sabe rimar Lixo, 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 lixo Eu não entendo isso, então Melhor mudar a razão Sou só configuração Cê falou de parafuso Na improvisação Pega o seu cérebro, bata E janta o fundo ao macarrão Então se liga Porque o meu verso consome Cê é lobisomem Eu sou Pedro no P E virei o caçador de ondas E virei o caçador de ondas Parei, cê não entendeu Essa minha levada No centro de barulhos Vocês terão volta com a sua caça Cê entende o meu frio? Então, pois na verdade Meu parceiro, hoje cê tá perdido Realmente meu parceiro Cê é o MC Eu não entendo com a barulho Só me colocou Filho desaparecido E com o meu corpo Isso que eu me coloco Pois na verdade, mano Aqui é sem capela Eu faço o meu freestyle E você é o lobisomem A lua é cheia Eu virei duro E hoje eu o lobisomem com ela Pô, pô, pô Sério, não Cuspira o punch Tem que ser geral Tem que ser geral Só aqui embaixo E é isso Lá em cima tem umas pessoas Qualquer coisa a gente vota E é isso Jurados 3, 2, 1 Liubi 2 a 0 Barulhos pro TJC aí Calderão com uma humildade É isso Que moço E é isso